Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem, eu também tô bem, mais a vez eu ia perguntar E dessa vez aqui mais um videozinho, mais o nosso querido Fate Dando sequência e finalizando a nossa temporada de Fate né cara Sim cara, vamos fechar um Unlimited Blade Works E bora lá pro último EP cara E galera, então a gente pediu pra deixar aquele likezão Não deixa eu se inscrever aqui embaixo do canal Ativar o sininho também cara, se pudesse tornar um membro aqui do canal né cara Com certeza mano Quem pudesse tornar um membro vai ajudar demais Vai ter acesso aí a mais de 610 exclusivos Tudo do canal, saindo de forma antecipada Então vale muito a pena, tá bom? Pro pessoal aí que já é membro é só agradecer pela força Muito obrigado Aquele agradecimento mais que especial ao Gabriel Pela força enorme Muito obrigado cara, se ajuda demais o canal Podemos agradecer E bora lá né velho Exato rapaziada, como foi Muito, muito bem dito Muito obrigado por esse apoio incrível Que vocês dão pra gente, de verdade mesmo Nós só temos a agradecer Vocês são muito fera Muito obrigado de coração E né cara Sem muito mais delongas Mano, bora lá Bora velho Manda que a chinesa então Ok cara, vamos lá Um Dois Três Vai Um Dois Rei A gente viu que ele A pouco vai mexer Vai Nada mudou Fazendo uma coleção De Iron Tá Aham Dois Dois Anos Depois Cê Viu né Uhum É Time Skip Epílogo Olha o café da manhã Que bichadasso Tá Caramba Um desses aí Que eu nem tenho Já vai direto Almoço Quando eu tomo café da manhã É o famoso Pingado Pego manteiga O tradicional Do brasileiro É É Eles tão com mais Expressãozinha de mais velho Tem que fazer Não bem essa expressão Tá com cara Que eles tão mais velho Aham Ele parece que tá mais cabeludão Ela também Tô mais 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 Solta E tal Aham Ficou estranho Ficou estranho Ó Quem era Eu Era alguém conhecido Que ele cruzou Putz Não Não prestei atenção Porque você ganhou a porra Da Copa do Pistão Ó o resto É que ele ganhou a porra Cara Tu não conhece Copa do Pistão Mano Você é louco Mano Eu sabia que você era péssimo Com referência E tal Mas não tanto Mano É Copa do Carros Mano Ela paga o marquinho Você tá ligado É Sim Acho que eu já ouvia Do filme Né Sim Não É É Você tá vendo Essa toda Cheirou 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 Mano Putz É foda Olha a cara dela Cheirou Cheirou Tá librarians Essa personagem é engraçada Ih, faiteiro? Mano, eu achei que fosse algum tipo de duelo Não defesa a pessoa Mas defesa a pessoa é muito importante para o mago Chegar perto, né mano? Fudeu, vou só tomar magia com... Acabar a mana E ele também é lutar com magia, né? Sim, é Já só foram arremessos assim? Arremessos de... Nossa, toma! Nossa, German Suplex Meteu-lhe, meteu-lhe o German Suplex Não tinha que ir num lugar mais apropriado para quebrar a quebração Não Que isso Legenda Meteu-lhe a... Que o Taysnobel Nossa, cara, tá tudo certo com o teu OBS, mano Cara, eu não vou falar nada, velho Eu não vou te falar nada, mano Só para você ficar ligado Gracias, o Taysnobel Mano, esse lugar não é onde ele vira o Archer, não? Mostra ali de frente pra um lugar Não sei Eu sei que ele tá com uma carta lá Eu acho que é, mano Porque ela falou que você fica em dívida, tá? Eu acho que ele tá com uma carta lá Eu acho que ele tá com uma carta lá Eu acho que ele tá com uma carta lá Eu esperava que eles estivessem no clima mais de enamorados, mano É Mas não tão, né? Não tão Quer dizer É Não tão explícito, né? Mas, tipo, tão vivendo junto Pá, não sei o que Pode ver que tem uma certa intimidade Certo carinho entre eles ali Ainda dá a entender que, tipo, eles tão, né? Separada Tô logo no túmulo do Arthur Isso é uma coisa que tem muito em fio Eu me faço parada Mas que pra mim não faz muito sentido O quê? Cemitério? Não E ficar falando, tá ligado? Assim Ah, você vai emprestar as condolências, né, mano? É, vai de pessoa É, acho que depende da pessoa Tem pessoa que se sente bem É, que você, por exemplo Você vai Em um tumorese E você lembra das coisas E você pensa, né? Você não precisa necessariamente falar Mas você acaba aí lembrando a pessoa Como eu falo, putz Nossa, faz um tempo Não, é Isso é meio que você tá lá, tipo Tudo bem O que a gente vem E eu me insere aí Falando Não sei o que, pá Essas paradas, mano Sei lá Não sei se tem gente que realmente IRL acontece Acho que cada um lida É Então Não sei o que Não sei o que Você sabia que o... O rei Arthur, né, cara Ele até hoje, assim, não é comprovado Se ele foi real ou não, né, cara É, né É tipo lenda urbana, né É, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que ele tem alguns relatos É porque, tipo assim, como é que a gente sabe essas coisas, né, do passado, né, mano Normalmente são... Por escrituras, né As pedras, né, tablete Que era antigamente Não, não, tá, calma, calma aí, cara Você tá falando, pô, época medieval Tinha já escritura com pena Pena e papiro, calma, irmão Era pedra, não, calma aí É, que eu tava pensando Por algum motivo veio Grécia Antiga A gente tava falando antes da live De Assassin's Creed e tudo Aí veio um período mais antigo É Então, tipo assim, tem alguns relatos e tal Mas, tipo assim É muitos relatos, tipo assim Que, ah, uma hora ele tá em um lado A outra tá em outro Tipo assim, como se não tivesse como A pessoa tá em todos esses lugares, tá ligado Fica mais que uma figura meio mitológica Já na época, tá ligado Meio que um herói lendário, assim Mas já meio que na época, tá ligado Então até hoje, tipo, não é Coitado, né Prejuízo, mano Que levou lá, velho Qual será que é a explicação que ficou Pra aquilo ser tudo destruído Ah, caiu um avião Sei lá É, tipo A estrutura tava, tipo Como é que fala Quando a estrutura tá comprometida Não, professora Ah, professora Ah, é Ah, é O professor lá Que era o dono da Que era o da Da mage Da caster Ele era pica, tá Tava no várias Dando corpo a corpo, mano Chegando Chegando embaçada Obrigado. 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 A poesa suja. Vai... É a primeira vez que eu vejo um anime por isso, raposa suja, mano. Ah, quem é raposa não é uma traiçoeira, né? Dizem, né? Ah, filho, se o cara quer ser promotor aí, toma essa responsa, filho. O cara velho tá vindo cobrar ele firme, tá ligado? Cadê o meu pagamento, filho? O agiota? Ah, cadê? Por que o meu clube tá sendo cortado aqui da tabela aqui? Aham. Mano, você sabe qual clube? Deixa eu nem saber que clube que ele era, velho. É, o clube não é cortado nunca, sempre tá adicionando mais e mais coisas. Sempre com novos reforços, né, cara? Nunca caem em desuso, velho. Eu sei muito bem que o clube é esse. É o clube dos membros? É o clube do Animifact? É esse mesmo, mano. Aquele que tem mais de 600 exclusivos. Todo o conteúdo do canal, incluindo o próprio Fate, de forma antecipada, né, cara? É, cara, além de dar um apoio enorme aqui pro clube, mano, você fortalece muito, muita gente e a gente pode, mano, tá cada vez fazendo novas contratações aí de novos animes aqui pro canal, né, mano? Conseguir mais títulos aqui, então vale muito a pena, mano. A gente tem que ter feito esse arte no Blue Lock, mano. Esse arte do futebol ia ficar bom no Blue Lock. Futebol? É, cara. A gente falou de clube, aí eu li pro clube de futebol, entendeu? Ah, tá. Porra, cara. Mais um, dois, né, cara? Não, é que no meio do DP do Blue Lock, talvez não tenha tido coisa pra puxar o gatilho. A gente falou de clube de futebol, né, cara? Não, 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 não Você tem vontade de viajar pra Londres, cara? Ah, pra Londres em específico não é um pensamento. Mas, por exemplo, se a gente fosse passar de pra Londres, eu ia? De grátis, tá ligado? Mas, tipo, não é o lugar que eu seria meu foco, tá ligado? Tem algum país muito sério que você queria conhecer? Não, mano. Já chegou até quando eu era menor, mas hoje em dia eu já não... Cara, sabe o que eu acho que é um lugar que eu gostaria de conhecer, mano? Um lugar que, tipo assim, é um pouco mais underrated, tá ligado? Tipo, uma Irlanda, Noruega, tá ligado? É. Gravar o Macaó, já bicho mal chegou de Arruma Caó. Estudar, imagina. Toma essa resposta aí, filho. Cuidado que o último de você ficou fudido assim por causa disso aí, mano. Vai devagar aí. Ah, mas ele tá decidido. É, existe o... É, mano. Que ele falou é real, tá ligado? Tipo, se você parar pra ver, mano, não tem como ser justiceiro, irmão. Nesse mundo que nós estamos. É o português de justiça. Tem cara que tem até uma série pra ele, mano. Não, mas ele não é pra... Não, calma aí, né, cara. Calma aí, né. Tipo, então assim, você falando assim é idiota, mas não é um bagulho pra você rir. Porque, mano, o cara tem uma convicção pica. Só é impossível concluir. Qual justiceiro que você prefere? O estilo dele ou o estilo do outro? Cara, é que o estilo do outro, acho que é mais... Acho que dá mais resultado, né? Mas não sei o que eu prefiro não, mano. Mas não sei o que eu prefiro não, mano. Você viu, né? Já tá começando a pesar pra ele, mano. Cara, eu acho que, tipo, só uma parada de se falar, mas ele tá fadado a repetir. É, o qual é onde você iria. Exato, né, cara? Ele vai chegar naquele ponto e ele vai tá do mesmo jeito. E você sabe uma parada que eu adoro em bagulho de viagem no tempo? É o seguinte, mano. Presta atenção. Certo? Ele só vai se tornar o Asher porque ele ficou com isso na cabeça dele e isso vai alterar o futuro dele e ele vai se tornar aquele futuro porque o Asher interagiu com ele. Você tá ligado? Tipo, a visão... Tipo a visão da Rave, que ela vê o futuro, ela tenta mudar o futuro e o futuro só acontece porque ela tentou mudar. Se ela não tivesse tentado mudar, não tinha acontecido. Você tá ligado? Eu acho isso muito pícata. Imagina, tipo assim, ele vai virar o que ele não queria virar porque ele influenciou ele no passado, tá ligado? É. Tem isso no Dark também, né? É, nossa. Então. É. Viagem não tem um bagulho muito perigoso, mano. Dá pra você imaginar de muitas maneiras, tá ligado? Dá. Isso é muito foda. Ai, que bonitinho, cara. Ai, que bonitinho, cara. Acabou essa música. Essa aqui é mostrar que ele sabe fazer no dia e noite. Que que é? Não sei, mano. Eu acho que ainda vai ter coisa, né? Porque... Dois minutos ainda. Não teve into esse episódio, não? Ah, é. Não sei se vai ter end, hein? Cara, a gente vai estar assistindo aqui só o final do ano e terceiro. Sei lá. Vamos ver. A escureceu de vez. Agora se tiver alguma... É, agora acabou. Passa meus créditos. Agora é meus créditos. É verdade, mano. Desde que eu estou assinando a noite, filho. Ah, não. Tem pós-crédito. Tem pós-crédito. Vamos ver. Um. Dois. Aham. 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 Olha ele no deserto, mano. Aham. Aham. Cara, será que ele... Eu fiquei tentando a questão. Será que tipo assim, ele desaparecendo ali, no final, quer dizer que ele conseguiu mudar o passado dele? Não sei, mano. Eu acho que não. Poderia. Poderia. Caberia. Porque está mostrando no deserto. Acho que ele está indo para o mesmo caminho. Não. Tudo bem. Ele pode estar indo para o mesmo caminho, mas tipo, de jeito diferente. Por isso é que ele desapareceu, tá ligado? Ah, cara. Mas não sei, né? Supondo aqui também. Cara, vamos lá então. Vou promulgar muito. Vamos já para cima. Vamos para das notas. É... Que nota você dá para a Fate? Parece temporada de Fate, né, Manão? É. Cara, achei muito bom, tá? Gostei demais desse Fate. Foi da hora de ver. Tipo... Hum... Essa parte eu acho que teve mais luta do que a primeira. Eu posso estar enganado e não sei. Eu acho que sim. Concordo contigo. Acho que sim também. Então, é nessa parte que realmente começou. É que a gente vendo assim direto, nem parece que é duas temporadas. Porque é o mesmo anime, né? E daí eu vou dar um mouse. Não, mas ficou louco. Como assim, mano? Muda muito, velho. Não muda. É a mesma coisa. Ah, não, não, não. Não, não. Beleza, beleza. Eu... Eu entendi errado. Fundiu com o Zero, né? Eu entendi errado. Não, com o Zero não. Não, eu entendi errado. Não, sim, sim, sim. Eu entendi errado. Foi 12,3 EP e agora aqui mais 12,3 EP. Só que pra gente tá direto. Sim, sim, tá junto. Mesmo que é dividido, não tem diferença, tá ligado? E eu vou dar um 9. Achei muito bom. Da hora, animação show. Legal de ver, pá. Aham. Curti demais, mano. Cara, em questão de nota, eu vou te acompanhar também. Eu vou dar um 9. Essa temporada aqui tem bastante ação. Realmente, essa temporada aqui fica acumulada, A maioria da ação. E isso, tipo assim, é bom que fica uma temporada mais dinâmica. Você tem alguns episódios um pouco mais lentos no meio do caminho. Tem. Mas ainda achei que foi bem dinâmica a temporada. Eu gosto muito de alguns servos aqui, tá ligado? E eu acho que, assim, um plot é diferente. Essa parada de viagem no tempo. Eu não acho que foi... Eu falei isso com você em off. Eu não sei se eu falei isso em vídeo, tá? Mas eu acho que, tipo assim, eles têm um plot muito bom. Só que eles não efetam muito bem. Eu acho que a grande revelação do prota ser o Asher Podia ser muito melhor feita. E um mistério muito maior, tá ligado? Ele simplesmente, tipo assim, você... Claro, ele vai te dando pedaço pra você juntar. E você já sabe que ele é o Asher Antes dele, tipo assim, dele revelar. Mas é no anime o cara... Eu lembro disso no anime. No anime ele acorda... Ai, Saber. Sim, eu sei. Eu vou lutar contra eu mesmo. E aí que revela no anime pra gente, tá ligado? Então, tipo assim, é muito... Acho que podia ser feito muito melhor Esse plot da revelação de quem que ele é, tá ligado? Talvez dá menos pistas pra gente E a gente fica, tipo assim, o quê? Que porra é essa que ele tá falando? Do que, tipo assim, ah... Era óbvio, tá ligado? Eu acho que nesse aspecto peca. Tá ligado? Acho que peca bastante. É... Cara, eu acho que, tipo assim... Eu acho que a gente não deve comparar, certo? Mas só pra uma brincadeira aqui... Eu acho que, tipo, não se compara. São propostas diferentes. Mas só pra uma brincadeira... O Zero ou esse, mano? Qual você curtiu mais? Ah, eu prefiro mais esse pelo Svice of Life, tá? Uhum. Cara, eu acho que no Zé... Eu fiz a pergunta e eu não sei mesmo dar uma resposta. Eu acho que esse anime aqui, ele acerta muito em algumas coisas. Mas eu acho que... Algumas coisas que a gente acostuma com o Zero... Vocês a gente falta aqui, tá ligado? Eu acho que talvez se a gente não tivesse assistido o Zero primeiro... A experiência desse aqui... Claro, aí ia ficar um pouco confuso alguns aspectos, né? Por exemplo, pro Gilgamesh e tal. Mas seria um pouco diferente pra esse daqui. Porque eu entrei nesse aqui com lembranças do Zero, tá ligado? Então, tipo assim... Quando tem umas coisas bobas... Tipo assim, o cara não matar o cara... Falar assim... Pô, se fosse no Zero, já tinha acabado isso aqui, tá ligado? Sim. É, então. Mas então... É porque a gente sabe... A ordem cronológica, na verdade, é esse primeiro... E depois o Zero. A nossa ordem cronológica foi o que o cara fez primeiro, né? Então... Mas, mano, vamos prolongar muito também, mano. Porque o vídeo vai ficar muito grande. Comenta aqui embaixo o que você achou. Deixa a sua nota. E vai participar dessa brincadeira e também falar o que mais agrada a você no Zero com esse aqui. Gostou do como é... Você discorda do que eu falei sobre o plot ser muito mal construído? Ou você acha que foi bem construído? Te surpreendeu e você não pegou na hora? Comenta aqui embaixo. E, cara, quer que você dê mais alguma coisa? Não? Então é isso, prazer. Muito obrigado de coração. E valeu. Falou. Falou. Bom, aqui fica um agradecimento mais que especial pra Lenda, o Estouro. O cara é um... Meu, sem palavras pra ele. Muito, muito obrigado, Gabriel. Valeu pela força insana aí no canal. Membro Estouro. Fica aqui o nosso agradecimento pra você. Valeu por estar ajudando a manter o canal de pé, né, cara? Exato, mano. Cara, sem palavras, Gabriel. Você é um... Mano, uma lenda entre as lendas. Como eu já falei, tu é quente demais. Muito, muito obrigado. Fica um agradecimento especial a você, mano, que você merece muito, cara. Obrigado por confiar tanto na gente, por gostar tanto do canal, por estar sempre apoiando a gente, né, cara? É isso, cara. E aí E aí E aí